Boa tarde José Cruz, boa tarde aos colegas que estão aqui presentes, boa tarde aos colegas que estão aí nos pontos assistindo e participando com perguntas, tanto aos colegas psicólogos quanto de outras profissões, espero que haja também vários usuários também assistindo porque vocês usuários fazem também parte desse processo interdisciplinar e daqui a pouco eu vou comentar tudo aqui, também que saúdo o colega Carmen, acho que ela adiantou várias questões que eu ia apontar, talvez eu aponte, já peço desculpas se eu for um pouco redundante em alguns pontos, mas vou colocar de um outro ponto de vista porque não trago tão bem articulado do ponto de vista da pesquisa acadêmica, vou colocar a partir da minha experiência profissional. A proposta legal, é uma das transparências que eu preparei, vou segui-las mais ou menos na medida que for possível, porque vou tentar cumprir o tempo, se eu já peço desculpas de antemão, são, deixa eu anotar aqui, então vamos lá, sou psicólogo há aproximadamente oito anos, depende da graduação, licenciatura ou mestrado em psicologia social, depende do ponto de vista, mas atuando diretamente no CRES, estou há um ano e oito meses aproximadamente, mas isso não quer dizer que eu não trabalhasse de forma interdisciplinar antes, venho trabalhando desde 2000, 2008 com educomunicação e psicologia, que também enfrenta essa questão que é chamada dilemática ou dialética por outros, na combinação de educação e comunicação nos processos de formação. E é curioso que talvez eu não me surpreenda tanto ao entrar no âmbito da assistência social e assistir a alguns intitulados dilemas, porque eu assistia dilemas tão grandes ou até maiores, até de rivalidade, nesse outro âmbito em que eu me situava. Isso não quer dizer que seja um dilema pequeno, mas até por conta, digamos, daquelas informações em psicologia do trabalho, que a gente deve se lembrar muito bem, nós vivemos num mundo do trabalho que está em mudança, essa perspectiva propriamente das disciplinas, estanques, a segmentação do trabalho das profissões, vem sendo alterada nos últimos tempos. E aí eu queria fazer um breve sobrevôo sobre essa ideia, essas palavras, contar com o colega, você aí passando. Então, vamos buscar no dicionário, dilema, situação problemática para a qual há duas ou mais saídas, inclusive traz a noção de trilema, quadrilema, ou seja, se a gente estiver com dilema, a gente ainda está com um saldo positivo, se forem só duas opções. E vamos adiante, pode passar, beleza? Aí a gente vai para o campo interdisciplinário, que palavras que a gente vai situando, né? A Carmen já situou essa discussão, mas peço desculpa se for redundante, mas a própria ideia de interdisciplinar, que é comum a duas ou mais disciplinas, ou que se realiza no âmbito da relação entre elas, no inter. Mas aí você transita, interdisciplinaridade, pode passar adiante. Aí vem o x-disciplinar, né? O multidisciplinar, a multidisciplinaridade, a transdisciplinaridade, que trazem algumas noções a mais, quer dizer, a transdisciplinaridade é aquilo que é incomum, que atravessa várias disciplinas ou interdisciplinas, né? Que está para além das segmentações. Pode passar por gentileza? Agora, aí chega a própria questão do disciplinar, e a gente começa a falar de ordem, né? Como, como, volta um pouquinho, para o anterior, como ordem e como impor uma ordem, um regulamento, sujeitar alguém. A gente está falando, então, está começando a falar de nós, passar adiante. A disciplina em si, como instrução em si, no dado por um mestre, é um seu discípulo. Opa, discípulo? Ou, sumissão do discípulo à instrução e orientação do mestre. Espera aí, nós estamos falando de disciplina, interdisciplinar, nós estamos nesse processo disciplinar. Vamos adiante, por gentileza. Quer dizer, então, quem é o sujeito da disciplina? É o que se disciplinou, que obedece às normas, regulamentos, às ordens. Ou o que é metódico, sistemático, que segue regras estritas. Por exemplo, cumprir o horário aqui, na nossa teleconferência. Teremos que ser disciplinados. Mas vem essa ideia de discípulo. Até que ponto nós somos discípulos das nossas profissões, e, de certa forma, às vezes, defendemos sacramente, não fazemos sacrifício, mas defendemos como se fosse algo sacro, sagrado, certas ordens. E aí, o indivíduo que recebe o ensinamento e segue as ideias de um resto. Ou o seguidor de um ideal, de uma filosofia, de uma virtude. O discípulo. E aí, eu encerraria esse sobrevoo com umas palavrinhas do Foucault. E aí, eu vou a minha colinha. O Foucault, com todo o trabalho dele, veio discutir a sociedade disciplinar, as práticas disciplinares na sociedade. Pensador Michel Foucault, em suas reflexões, como em A Verdade e as Formas Jurídicas, inseria a psicologia entre as práticas disciplinares modernas. Porque, mais do que atestava pelo inquérito algo acontecido, mas sim que pretendia também antecipar algo a acontecer, cujo discurso justificaria certas práticas de poder, de vigilância e controle social, característicos do que ele intitula de panótico. Daí, de um ponto de vista reflexivo e ético, caberia mesmo a possibilidade e a necessidade de pensar sobre o que, e a quem servem nossas práticas disciplinares, sejam puras, inter, trans, pluri ou outras formas disciplinares, com isso poderemos elaborar o sentido de nossa atuação, seja ela disciplinar ou não. E aí, eu deixei um trechozinho do próprio livro do Foucault, da Verdade e as Formas Jurídicas, em que ele está situando a psicologia nessas práticas da verdade, de que a partir dessas técnicas de aferir sobre a verdade do outro, se poderia prever o que o outro deveria fazer ou não, e coloca a psicologia entre essas práticas, como a psiquiatria, a sociologia, a ciências humanas de forma geral, em que assistência social, nós temos várias profissões que atuam dessa maneira, e a gente precisa se perguntar a quem e por que estamos praticando essas disciplinas. Então, vamos adiante? Vou passar bem rapidamente, é só uma provocação da Maria do Carmo Prante, que lembra o seguinte, que a defesa das formas segmentadas se deve muito mais, mas percebe que as mudanças nos parâmetros de construção da política social não são, nesse caso, menos pressionadas por o receituário neoliberal, mas, sobretudo, pressionadas por novas demandas da sociedade civil. Quer dizer, essas mudanças, e aí é uma amiglidade, que elas deslocam o eixo da nossa formação de origem, dos nossos objetos científicos, para uma demanda da sociedade, mas, por outro lado, isso pode ser entendido como essa reflexibilidade neoliberal para a gente desvirtuar as fronteiras entre os conhecimentos e as seguranças que isso permite para quem nos exerce, para quem são os discípulos dessas práticas. Pode ir adiante? E aí eu queria sobrevoar um pouco as práticas nossas, desde algumas referências e algumas coisas que a gente tem organizado como psicólogos. Já foi dito aqui, a respeito desse material, que são os parâmetros para a atuação de assistentes e psicólogos na política de assistência social. Eu vou pedir para ele ir seguindo. Vou chegar mais nesses pontos aqui. Eu acho interessante. São materiais já estão escritos. E aí eu pergunto se a gente consegue fazer isso. São materiais de 2007 já. Criação de passos no ambiente de trabalho que possibilita a discussão, a reflexão, os referenciais teóricos e metodológicos. Reconhecimento das competências, atribuições, habilidades, possibilidades e limites. E essa é a parte difícil, né? Reconhecer os limites das nossas disciplinas. Porque nós não somos ilimitados, na nossa verdade. Dos sujeitos, do conhecimento, na necessidade do diálogo profissional e da cooperação. Pode seguir adiante? Outra questão importante que está escrita também é que essas responsabilidades e possibilidades na construção da proposta ética, política e profissional que não fragmentem o sujeito usuário na política da assistência social. O sujeito do psicólogo, o sujeito do assistente social, o sujeito do pedagogo, o sujeito do educador social, figura importantíssima, o do agente de educação, está presente nos equipamentos também. E a sua ausência, né? O que pensa a experiência da ausência que está lá escrito, né? Que gera dificuldade na compreensão do papel e atribuições dos profissionais, tanto por parte dos gestores, quanto dos próprios trabalhadores. A ausência desses espaços compartilhados, em que se debate, o que cada um precisa fazer sobre as intervenções. Não, presumidamente, qual é de quem. Eu peço para... E aí eu queria chegar num ponto que é... Assim, eu tenho... Estou ouvindo muito pouco se falar dele. E já ouviu falar aqui da supervisão institucional. Acho que valeria a pena a gente explorar um pouquinho uma questão que está lá meio perdida na norma de recursos humanos, lá no capítulo que faz com a gestão do trabalho, né? Implementar a gestão colegiada e participativa nos suas, como forma de democratizar as relações de trabalho e incorporar o conhecimento obtido pelos trabalhadores, no exercício de sua profissão e no cotidiano dos serviços. Pergunto. Estamos conseguindo fazer isso? Pergunto mais ainda. Nós estamos tentando fazer isso? E nos arriscando a fazer isso? Porque sabemos que, se fizermos isso, nem sempre seremos bem recebidos. Nós estamos em instituições de poder, a gente diria o Foucault. E ouvindo aqui os palestrantes, ouvindo a conferência do professor Marcos Vinícius, ouvindo novamente a exposição da ministra, eu tenho chegado à seguinte conclusão. Nós estamos concordando em gênero, número e grau, nos grandes ideais do que deve ser a assistência social. Nós estamos nos perdendo dos pequenos poderes dentro dos equipamentos, sejam eles nos equipamentos públicos, sejam eles nas entidades sociais. É lá que está acontecendo a dificuldade. Há, aparentemente, um consenso sobre como deveria e poderia ser. A dificuldade está no nosso exercício mesmo, lá no nosso cotidiano. Requer que a gente se esforce para conseguir construir esse espaço. Eu pergunto se esse modelo de supervisão é uma provocação, sem pretensão de ser o dono da verdade, mas é algo que eu tenho pensado a respeito dessa supervisão. É um modelo que a gente também acaba reproduzindo. Não sei se exatamente ele vai se aplicar corretamente, e a Alessandra fez, na parte da manhã, uma ressalva importante. Pessoas que saibam o que é a política de assistência social. Pois é, nós, trabalhadores, não sabemos o que é a política de assistência social. Nós deveríamos saber. Precisamos nos instruir para isso. Procurar a norma de recursos humanos, procurar a tipificação, um instrumento que chegou recentemente muito importante, para nos instrumentalizar a ponto de que nós mesmos possamos ser os protagonistas desta autossupervisão, dessa discussão entre os profissionais da equipe. Porque nós sabemos que se juntar 10 psicólogos para tirar uma conclusão, nós podemos chegar a 11 conclusões diferentes. O problema não está entre psicólogos e assistentes sociais, nem entre psicólogos e assistentes sociais, e advogados, sociólogos e educadores. Esse é um problema mais amplo da nossa relação, até porque, em um certo momento, o outro é que é o problema para nós. Só que nós somos o outro, de um outro que é, nós somos o problema para ele. Nós precisamos nos colocar nessa possibilidade de estabelecer diálogos, reconhecer os limites, como já está colocado no texto. A gente pode ler e precisamos refletir sobre isso, nos apropriarmos, não ser só uma leitura instrutiva, mas uma leitura orgânica. Como isso mexe com o nosso estômago. Isso diz alguma coisa para nós? E acho muito salutar mesmo, que a gente se pergunte se a gente faz psicologia na assistência social. Todo dia, quando a gente levantar, na hora do almoço e antes de a gente sair. E eu acho que todo psicoterapeuta, também tem que perguntar se é psicologia o que ele está fazendo, se todo trabalhador, se pensar todo dia se ele está realmente fazendo aquilo que ele se propôs a fazer. Não é algo que graça só para o psicólogo ou para o profissional de serviço social que trabalha na área de assistência social, não. Nós devemos nos perguntar. Isso que nos permitirá, provavelmente, deixar de sermos apenas discípulos de uma ordem. Mas a gente fazer uma desordem nessa ordem, criar uma nova ordem. E que venham outras ordens adiante. E aí, para concluir, queria passar adiante, falar em novas ordens, comentar uma experiência bacana que foi criada pelo Luiz, lá de São Paulo. Eu sou saudável sempre lembrar, porque a gente conseguiu juntar forças. A gente estava querendo criar listas em lugares diferentes para juntar pela internet, que é um recurso que está aí. Os psicólogos conversarem, trocar essas ideias, fazer intercâmbio, ter lá o muro das alimentações virtual, inicialmente, mas depois passou a ser um espaço de intercâmbio, de troca de experiências muito bacanas. Então, posso passar adiante, que é esse espaço, que é a lista do... que se chama de rede PSIAS, que está em um portal gratuito do Google Groups. Se alguém quiser, até pode pegar o endereço, depois pode pegar o endereço comigo, e se associar também, voltado para psicólogos. E mais um, e aí tem a ver com um assunto que já foi citado aqui no seminário, que é o Fórum dos Trabalhadores do SUAS, que veio a se formar a partir da última Conferência Nacional de Assistência Social, numa convergência entre os trabalhadores e as entidades representativas e trabalhadores que compunham o CNAS. Então, agora nós já estamos em um outro mandato, mas essas entidades continuam presentes, como a FENAPS, a Fenas, a Federação de Sociólogos, e como uma proposta dos próprios trabalhadores da presença de formar um fórum permanente. E, de novo, vamos lá, vamos usar a internet, esse espaço que é, em suma, interdisciplinar, e por pressuposto, não dá para ser diferente. Então, lá nós fazemos essa troca de conteúdos, e aqui, né, estou com o José Cruz, que está coordenando a mesa, e que pode até, mais adiante, nas perguntas, comentar a respeito disso, que é um espaço que a gente está articulando para os profissionais de áreas, seja da produção especial, da produção básica, das entidades também, para a gente se articular e construir esse espaço compartilhado de diálogo em relação às nossas questões como trabalhadores, e as nossas questões profissionais e científicas também, daí por diante.